E a gravação que depois vai ser disponibilizada para vocês. Olá, meu nome é Flávia Kel, eu trabalho na B2W Digital, para quem não conhece é a dona do Submarino, da Americanas.com e do Shoptime e do Outlet Sou Barato. Eu trabalho aqui há três anos e antes da B2W eu trabalhei por 13 anos num outro grande marketplace aí da América Latina. E é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, já fazia um tempo que eu não ministrava uma palestra, então mesmo que seja só online já é muito legal para mim. Eu gosto muito de interagir com os vendedores, com os lojistas, com os parceiros, saber o que eles pensam, falar um pouquinho também do que eu já conheço, do meu conhecimento. Então, agradeço desde já e o pessoal da E-Commerce Brasil também pela oportunidade de estar próximo aqui dos lojistas que eu conheço há muito tempo e que estão próximos de mim. Então, boa tarde aí para todo mundo. Aí embaixo, do lado esquerdo, vocês vão conseguir interagir comigo colocando positivo, negativo. Se não estiverem ouvindo bem, então vocês podem me chamar ali no chat para comunicar e eu aviso os administradores. Os não próximos também. Roberto Bentes, aqui, boa tarde para você, ele acabou de escrever para mim que os não próximos também. Com certeza, os não próximos também e eu espero que em breve sejam próximos também. Então, vamos lá. Eu vou falar desse tema que eu acho que é bastante interessante para esse momento do nosso E-Commerce, que é a importância de diversificar o sortimento e a linha de produtos. E eu vou falar especificamente do Marketplace, que é a área que eu tenho mais conhecimento, porque é a área onde eu atuo. Um pouquinho da agenda aqui. Deixa eu abrir. Hoje, a gente vai falar do porquê que eu recomendo e que vocês diversifiquem a linha de produtos. Como que vocês vão buscar os novos fornecedores. Quais são os itens, os segmentos mais vendidos hoje no E-Commerce. Algumas tendências da internet, do E-Commerce. E a formalização dos novos segmentos, a partir do momento que vocês optarem por ampliar a linha de produtos de vocês. Vocês podem até ir fazendo as perguntas para mim no chat. Eu vou deixar o momento final aí para esclarecer. E, Milena, a gente vai sim disponibilizar os slides, a filmagem aqui, o chat por inteiro. Mas eu vou deixar para responder as perguntas no final, tá bom? Por que a gente recomenda diversificar a linha de produtos? Atualmente, aí, todo mundo está falando só em quê? Só em crise, né? O tempo todo falando em crise. Antes era uma possibilidade, mas agora é uma realidade para todo mundo. A gente está percebendo, está sentindo na pele, as empresas estão realizando cortes por aí. O desemprego está alto, a inflação, o dólar está super alto. Eu ouço muito aí dos meus parceiros da dificuldade da compra, principalmente dos produtos importados. Então, todo mundo está falando da crise que se instaurou, tanto política quanto financeira. Mas, o motivo da gente estar aqui hoje não é para falar desse tema, até porque eu não sou especialista em economia. Mas, sim, eu sou especialista em como que a gente vai fugir dessa crise. Como que a gente vai se dar bem nessa, buscando oportunidades, buscando grandes oportunidades. E os empreendedores, como vocês, precisam se reinventar o tempo todo, todos os dias. Alguém aqui sabe o que é a cauda longa ou long tail? Clica ali no positivo para mim. Ah, bastante gente aqui conhece o que é a cauda longa. Bom, a cauda longa nada mais é do que a gente oferecer para o nosso cliente, para os nossos clientes, os nichos, os clientes específicos, os públicos específicos. É a gente alcançar todos os mercados. Os marketplaces hoje possibilitam muito isso, porque com um investimento baixo, você consegue vender de tudo. E aí, não importa se é um item com um ticket mais alto, com um ticket mais baixo, se é um item... O importante é que você se aventure aí em coisas que ninguém tem coragem, né? Ou tem coragem, mas não soube por onde se encaminhar. Do que eu estou falando? Vou citar alguns exemplos para facilitar. Uma loja de esportes que vende coisas para futebol, que é o quê? É o giro, é do que ele vive. Ele pode se aventurar, por exemplo, em vender equipamentos para esportes radicais, para golfe, coisas para pesca, que são nichos, são públicos específicos, que às vezes não tem tanta facilidade em procurar, em encontrar o que eles procuram. Também tem um público que está muito forte agora, que é o geek, que é o nerd. Um lojista que vende, por exemplo, artigos para decoração, ele pode passar a oferecer produtos personalizados. Então, a gente encontra aí um pouquinho de almofadas, canecas personalizadas, até colecionadores. Hoje, meu pai é um super colecionador, ele compra moedas bem específicas. E a gente, com a internet, com a chegada da internet, a gente acaba tendo espaço para divulgar isso. E com a chegada dos marketplaces, mais ainda. Então, por que não explorar os nichos e as coisas que vocês gostam de vender? Então, é isso que é a cauda longa. É uma livraria que vende aqueles livros top sellers, mas também consegue vender o livro específico de algum assunto. É isso que é a cauda longa. E se fala muito nisso hoje em dia, depois eu vou recomendar um livro aí para vocês lerem a respeito desse assunto. Então, quando a gente fala em diversificar, é um tema que a gente pode pensar, né? Por que não vender algo que eu goste? Eu vejo pessoas hoje também que buscam muito os produtos orgânicos, saudáveis, e não tem tanto assim disponível. É isso, é atingir os mais diversos mercados aí de nicho mesmo. E por que que quando a gente diversifica, a gente diminui o risco do negócio? Quando você é focado em um produto só, ou até em um único fornecedor, isso pode ser bom, por um lado, porque você confia, você conhece, você já sabe quem é o fornecedor, você já sabe o risco daquele produto em relação à margem, você sabe entregar aquele produto. Então, fica muito... acaba ficando acomodado. O problema é quando acaba o estoque ou dá algum problema, sai de linha, ou se o fornecedor tem algum problema, né? E aí você era dependente só dele, você acaba colocando em risco o seu negócio, a meta do mês, a meta dos próximos meses, ou, quiçá, até do negócio como um todo. Quando você amplia o seu leque de produtos, e você passa também a buscar novos fornecedores, novos distribuidores, se dá um problema com um, você tem outro. Se um item sai de linha, você já tem outro para substituir, você não precisa sair correndo de última hora para entender a margem, de repente, correndo o risco até de ter prejuízo. Você já tem aquilo pronto para oferecer. É aí que eu falo em diminuir o risco do negócio. É a importância de você pensar em diversificar mais claro, de uma maneira estruturada, com planejamento, e não só por anunciar por anunciar, né? O Marketplace hoje, ele permite que você até faça testes, mas, de todas as maneiras, você precisa sempre pensar na estrutura por trás daquilo. Como que você vai atender o seu cliente? Quanto mais especialista você for naquele assunto, melhor. Como que você vai entregar aquele determinado produto? Se ele tem alguma peculiaridade na hora da entrega? Mas, sim, eu afirmo que diminui e muito o risco do negócio quando você amplia o seu leque de opções. Até aqui está tranquilo? Vocês estão me ouvindo bem? Muito bom, pessoal. Então, vamos continuar aqui para o próximo tema. Quando eu falo em facilitar a vida do cliente, isso eu falo muito, né? Em todos os encontros, quando eu encontro os parceiros aqui nos eventos. Por que a gente facilita a vida dos nossos clientes? Porque ele consegue encontrar em um único lugar todos os produtos que ele procura. A gente estava falando ali da cauda longa e é um exemplo. A gente vai facilitar porque ele vai encontrar do alfinete ao foguete que a gente brinca. Ele pode encontrar o acessório para o carro dele. Ao mesmo tempo, ele vai comprar um perfume para a esposa, vai encontrar um produto para o bebê, vai encontrar ração para o cachorro, tudo em um lugar. Então, eu estou falando bastante aqui de marketplace, mas quando eu falo em diversificar, eu uso isso também um especialista em games. Por exemplo, ele vende console, mas ele vende os jogos, ele vende os controles. Vou falar um pouquinho mais aqui sobre esse tema e sobre esse exemplo dos consoles, dos games, num próximo tópico. Então, é por isso que a gente facilita. Ele encontra tudo num lugar só, ele consegue pagar num único checkout, com um único carrinho. Ele consegue parcelar todas as compras ao mesmo tempo. Tem diversas opções de pagamento, como débito, boleto, enfim. A gente acaba fazendo com que ele tenha a loja como referência porque ele teve uma excelente experiência de compra. E quando um cliente tem uma excelente experiência de compra, ele recomenda, ele volta. E é isso que é o que faz prosperar um negócio, principalmente online. As pessoas acham que é fácil, eu vou montar uma loja, eu vou ficar rico. E vocês que já tem a loja virtual sabem que não é bem por aí. Não é assim tão simples. E aí você acaba aumentando o seu faturamento de uma maneira bastante estruturada. Como que você pode fazer isso? Vai aos poucos. Você precisa pegar um determinado item, saber se é aquilo que você realmente vai vender, por ali que você vai começar. Entender a margem desse produto, quem são os fornecedores. E aí começar, a partir do momento que você passou a anunciar aquele determinado produto, a analisar o retorno dele separado do que você já tinha. Na hora de você analisar os lucros, a reversa, se tem muita reclamação, se tem muita devolução. Começar a entender muito daquele item aos poucos. E ao mesmo tempo, preparar a sua logística para atender, para entregar, conhecer um pouco mais desse público que vai comprar aquele produto. Então, é isso que eu falo de aumentar o faturamento de uma maneira estruturada. Sem sair correndo lá para cadastrar tudo o que você encontrar pela frente. Vai lá na 25 de março, não é bem assim. É ir testando aos pouquinhos e entendendo. E eu diria ainda mais, para você começar a ampliar o seu leque de produtos, a sua linha e diversificar, dentro daquilo que você gosta também. Porque quando você vende o que você gosta de comprar, você vende muito melhor. É ou não é? Porque você atende com especialização, você sabe falar daquilo, você gosta daquele produto. Então, você vende melhor, você entrega melhor, você atende melhor o seu cliente. Até aqui tranquilo? Posso passar para o próximo slide? Legal. Vamos lá. O pessoal está falando que realmente dá trabalho, tem e-commerce. É verdade. Não é algo simples que a gente coloca da noite para o dia, não. Dá trabalho mesmo. Então, vamos lá. Aqui eu vou voltar naquele exemplo do game, do console que eu tinha falado há pouco. Quando você mantém foco no seu negócio original, você consegue prosperar de uma maneira muito feliz. Usando de novo o exemplo do game, você passa a vender, de repente, ali os jogos. E aí você conhece daquilo, você conhece o público. Daqui a pouco você vai vender os controles, os cabos. A gente sabe que principalmente nessa categoria de game tem muito adolescente, muita criança e acaba quebrando. Então, eles querem comprar os acessórios separadamente. E aí, por que não, de repente, você começar a vender a televisão? Aí você já passou para uma outra linha de produto, mas sem fugir do foco original, que é o game. Ao mesmo tempo, você também pode vender algumas configurações específicas para gamers de um PC. Então, você configura o computador com games, especializado em games, para poder vender aquilo também. Então, você já ampliou. Você já está vendendo agora o console, os acessórios, os cabos, o PC, a televisão. Aí você está se dando bem ali, está conseguindo ter o seu lucro, analisou a margem, está frequentando aqueles eventos de eletrônicos, áudio e vídeo. Começa a vender áudio também. E aí, aos poucos, você vai, bom, começa a estudar o mercado de imóveis. Por quê? Porque você vende o game, a televisão e aí você vai vender o rack para o game. E aí você vai vender o painel para pendurar a televisão. Pronto, você já está num negócio totalmente diferente daquilo original, mas sem fugir totalmente. E aí, por isso que eu falei anteriormente para você ir aos poucos, não se aventurar, vai aos pouquinhos. Vai e coloca lá o controle, coloca o cabo, coloca o óculos 3D e assim por diante. E o marketplace, em geral, pode te ajudar e vai. Porque você vai acabar testando a venda desses produtos diferenciados. E se não deu certo, é uma questão de você zerar o estoque. Então, você não precisou lançar uma loja de imóveis em que você contratou um integrador para criar a sua loja virtual e fez todo o layout. Os integradores hoje vão me matar, mas não é disso que eu estou falando. Para você testar hoje, você tem os marketplaces que te permitem anunciar e se não deu certo ou se você não gostou, você zera os estoques e está tudo bem. Você já está apto para vender outras coisas. Então, o marketplace te ajuda nisso. E também porque nos marketplaces você já tem o tráfego pronto para diversos nichos. Já tem cliente ali que vai comprar o game, mas já tem bastante cliente que também vai comprar o PC. Já tem bastante cliente que entra naquele site e vai comprar o móvel. E aí você vende o sofá também e aí você vai se ampliando. De repente, você se descobre um super vendedor de móveis aí e diminui a venda do PC ou do console porque tinha uma margem menor e assim por diante. Acho que com esse exemplo eu deixei bastante claro aí o que eu quis dizer com manter o foco original do seu negócio. E o marketplace também permite que você cadastre toda a sua linha de produtos sem pagar nada mais porque você paga comissão, então você não paga para anunciar. E aí você pode explorar esse mercado novo que está tão disponível aí para vocês. Falado tudo isso, falei de ampliar, de buscar fornecedores, de cadastrar os produtos, de testar, a gente tem que ter atenção com o quê? Com o estoque. Porque a gente não pode esquecer em nenhum momento que no fim das contas a pessoa mais interessada aqui nisso tudo é o cliente. Então, a gente sempre tem que pensar na satisfação do cliente. Quem aqui já teve experiência negativa de comprar um produto pela internet e a loja não ter o estoque? Clica ali no positivo para mim. Você comprou e não recebeu, cancelaram porque não tinha estoque ou atrasou. É, tem muita gente, muita gente aqui que está clicando no ok. Por quê? Porque provavelmente esse lojista não tinha se preparado, não tinha o estoque daquele determinado produto. Ainda mais na Black Friday, né, gente? Ou no Natal, tem que se preparar muito. E aí, às vezes, é um presente que você queria dar para alguém e a frustração é enorme. A gente sabe o quanto frustrante é quando a gente entra, compra um presente para alguém ou para a gente mesmo, não importa. E ou a gente está ansioso, esperando por um produto que a gente queria muito, que a gente pesquisou, olhou em vários lugares. E aí, a gente recebe aquela ligação falando que, ah, teremos que cancelar o seu pedido porque não temos estoque. Então, é algo que não pode descuidar, tem que ver com o seu entregador, né, integrador ou fornecedor. Tem que ser sempre de muita confiança para que você não tenha problemas com isso. Então, atenção com o seu estoque, certo, pessoal? Bom, vamos lá. É, o Paulo Roberto fez um comentário aqui que é verdade. Isso se a loja liga ainda para te dar satisfação, né? Às vezes, nem ligar não ligam para avisar. Simplesmente não entregam e você que se vire, né? É muito chato isso, muito ruim mesmo. Então, atenção mesmo com o estoque que é um risco aí você perder os clientes. Quer dizer, ainda ser mal falado, né? Na internet hoje é tudo muito rápido. Entra lá no Reclame Aqui, no Facebook e aí pronto. Aquela loja que você cuidou do nome com tanto zelo. Oi, pessoal, eu estou de volta. Acho que teve um problema aqui no sinal. Vocês estão me ouvindo? Clica ali no positivo, fazendo favor. Voltou, né? Ah, que ótimo. Que susto que eu levei agora. Mas estou aqui de volta. A gente estava... Está vendo? A gente não pode falar em satisfação aí, reclamar e a nossa conexão cai. Vamos lá. Aí, então, a gente falou da importância de diversificar, de entender bem do produto que você vai trabalhar. Qual é o próximo passo? É definir, né? Definir do que você vai vender. Ah, eu vou vender, então, as comidas orgânicas lá. Já entendo do negócio, já criei a minha loja virtual e vou começar a vender. Qual é o próximo passo? É localizar os distribuidores. Então, eu não vou dar exatamente o caminho das pedras aqui, mas você pode buscar no próprio Google ou na região em que você mora, também que você reside, ou na região em que é a sua empresa, as associações regionais. E existem inúmeras associações. Eu coloquei dois exemplos aqui, muito clássicos, né? Que é a Associação Brasileira do Comércio Eletrônico. Eu recomendo que vocês visitem o site para começar a entender como é que funciona esse mercado. E eu coloquei a Brinque, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos. Mas existem N associações. Você tem associação de fabricantes, desculpa, de distribuidores de informática. Você encontra os distribuidores de autopeças. É só você buscar na própria internet que você vai encontrar N associações. E eu acho que é um bom caminho aí. Eu estou falando aqui embaixo também do Sebrae, mas o Sebrae também é um bom lugar para você começar, realizar cursos aí. Tem bastante artigo. No próprio site da e-commerce Brasil você encontra N artigos falando até mesmo de importação, né? Um tema que eu deixei aqui embaixo um pouquinho separado. E seria legal também vocês buscarem contato direto com os fabricantes. Eu coloquei três clássicos aqui também, bem grandes, que é a Bosch 3M, o Whirlpool. Mas existem N fabricantes que você também consegue buscar aí na internet, nas regiões também onde você trabalha, reside, enfim. E se você fechar com o fabricante, melhor ainda, né? O poder de barganha aí é ainda melhor. Inclusive, eu uso de exemplo... A gente estava falando muito de nicho, né? Brinquedos educativos. Existem N artesãos que fabricam brinquedos educativos. É bem bacana. Dá para explorar muito aí quando você... O primeiro passo mesmo é você decidir o que você quer. Decidido o que você quer, você encontra com muita facilidade aí os próximos passos para você se cadastrar como revendedor, como até fornecedor ou varejista. Certo? Quem aqui sabe o que é o cross-docking? Clica no ok. Quem não sabe, clica na mãozinha, no negativo. Quem sabe... Olha, então o pessoal não está sabendo o que é o cross-docking. É uma outra maneira aqui que vai ajudar bastante vocês nesse momento aí de diversificar a linha de produtos. O cross-docking nada mais é do que você vai anunciar o produto, você vai vender aquele produto, aquele pedido vai ser gerado, seja no seu site mesmo, seja nos marketplaces. E aí você vai repassar esse pedido para o seu fornecedor, né? Para o seu fornecedor, distribuidor. E aí, então, você não tinha aquele produto no seu estoque. Você não onera o seu estoque. Você vai gerar o pedido direto no seu fornecedor e aí ele vai providenciar a entrega deste produto no seu CD e você vai enviar para o seu cliente final. Por isso que quando você for cadastrar um produto em cross-docking, você precisa ficar atento com o prazo. Você precisa colocar o prazo de cross-docking dentro de cada item. Ou nos marketplaces, ou no seu site, não importa. Tem que ter o prazo do cross-docking ali, que é a entrega do seu fornecedor no seu CD. E aí você vai, enfim, entregar para o cliente. Então, ao mesmo tempo que é bom, porque você não onera o seu estoque, precisa ter cuidado com o seu fornecedor, precisa ser de confiança, você precisa já conhecer ele há algum tempo e ter a certeza de que você vai ser abastecido, porque é um risco, não deixa de ser um risco. Você está vendendo algo que você não tem ali disponível naquele momento na sua loja. Mas quando dá certo, e eu vou falar de um case de sucesso aqui para vocês, também é muito bom. E existe o dropshipping. Quem conhece dropshipping, coloca no positivo, quem não conhece, põe ali no negativo. Ó, o pessoal está sabendo mais do que é dropshipping até do que é cross-docking. É muito parecido com o cross-docking. A diferença é que no dropshipping, o seu fornecedor, o começo é igualzinho, né? Você vai anunciar o produto, você vai vender, aquele pedido vai ser aprovado, o seu cliente vai já ter pago. E aí você vai gerar o pedido no seu fornecedor, ou distribuidor, ou fabricante. Só que nesse caso do dropshipping, ao invés dele, entregar direto na sua loja, ele vai entregar direto na casa do seu cliente. Então, de novo, né? É super importante que, seja cross-docking ou dropshipping, você conheça aí o seu fornecedor, conheça com quem você está lidando. E aí, eu vou colocar aqui para vocês no chat o link de uma matéria da e-commerce Brasil de um caso de super sucesso aí do Madeira Madeira, que hoje não tem estoque. Ele é 100% cross-docking e dropshipping. Se não me engano, ele tem 90% dos produtos vendidos em cross-docking e 10% dropshipping. Ele não tem estoque e é um caso de super sucesso, porque ele está crescendo bastante, está crescendo nos marketplaces também. Eu recomendo que vocês leiam essa matéria aí da e-commerce Brasil. E, por último, a importação. Eu não podia deixar de citar, eu não vou entrar no mérito, nos detalhes, mas é uma maneira, sim, de você ampliar o seu leque, o seu sortimento. E é uma maneira até de você vender coisas diferenciadas, mas existem as suas burocracias, existem as dificuldades aí, você precisa ser um importador legal. Aliás, tudo que você for fazer precisa ser legal para você prosperar, para você ter sucesso no seu negócio. Então, eu recomendo mais uma vez a visita no Sebrae, que tem bastante informação sobre importação. Tem muita matéria também no site do e-commerce Brasil. E aí, quem tiver interesse, pode ser uma boa saída também para você ampliar o seu leque. Vou colocar ali para o próximo slide. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Está tranquilo? Tranquilo. Está legal. O Paulo Roberto perguntou em relação ao custo do dropshipping. Isso varia conforme o seu fornecedor. Então, seria a negociação. Quanto que ele cobra, o fornecedor, o distribuidor, o fabricante, enfim, quanto ele cobra para fazer essa parte da logística, da entrega direta para o cliente. Para a negociação, a negociação. Falou um pouquinho dos itens mais vendidos. Mônica, eu vou... A Mônica Cise pergunta aqui como funciona o frete nesse caso. O frete, ele é pago pelo cliente. Então, você vai ter ali as condições do frete. Você pode combinar com o seu fornecedor de cadastrar a tabela direto deles, se for nos marketplaces ou no seu site. Existem várias integradoras também de frete que oferecem a melhor condição ali para o cliente. E aí, o cliente paga. E aí, você... Aí, o próprio fornecedor faz a entrega. O repasse, depois você combina direto com ele, porque pode ser um comissionamento, pode ser um repasse integral do frete, enfim. Em relação às categorias mais vendidas de 2015, a gente tem aqui como a principal, em volume de pedidos, tá, pessoal? Moda e acessórios. E é uma categoria que vem crescendo bastante mesmo. Mas, é uma categoria que tem muita peculiaridade. Então, quando você for vender moda... Ai, meu Deus. Peraí. Quando você for vender moda e acessórios, tem a questão das grades, né? De cor, modelo, tamanho. Tem as épocas, as coleções. Então, não é tão simples também quanto se pensa, quanto pensa, quanto parece. Na hora de cadastrar o produto também, tem que cadastrar de uma maneira que o cliente consiga comprar, porque ele, pela internet, ele não consegue pegar o produto, sentir o tecido, ver se vai cair bem. Então, tem que ter uma descrição muito boa, tem que ter fotos muito boas. Então, vende bem em volume, sim, mas, antes de se aventurar em moda, né? Precisa descobrir o que você quer vender, se é calçado, se é roupa, se é bolsa, se é acessório. É um mundo de infinidades aí. Mas, tem crescido e bastante. Então, se você tiver bastante paciência aí de conhecer e gostar, que eu acho que... Sempre vou falar nisso, né? O importante é você gostar daquilo que você vai vender. Você tem todas as... É a receita para o sucesso aí, em termos de volume. Pessoal, o som está bom? Tem uma pessoa que reclamou aqui em relação ao som. Vocês estão ouvindo bem? Tá. Edmilson, talvez seja alguma coisa do seu computador. É legal dar uma olhadinha aí, tá bom? O pessoal parece que está ouvindo bem aqui. E aí, em seguida, vem eletrodomésticos, telefonia. E aí, eu vou passar para o próximo slide. Vocês vão ver que tem alguns aqui que se repetem. Tanto quando a gente fala de volume de pedidos, quanto quando a gente fala de faturamento. Que é a próxima informação que eu vou passar para vocês. Em termos de faturamento, As categorias mais vendidas de 2015... Olha que engraçado, né? A gente pensa que é telefonia, porque vende muito. Mas telefonia vende muito em volume, né? E faturamento ficou em segundo colocado aqui. Essas informações, eu peguei da fonte do EBIT Buscapé. Depois, eu até recomendo para vocês também. Eu vou colar o link para vocês mais tarde aqui. Porque a Web Shoppers é muito confiável. Tem bastante informação aí, dados, estatísticos... Para vocês explorarem. É muito bacana. Já fiz isso de comprar e depois ir lá retirar. E foi uma experiência bem bacana. Inclusive, nesse lugar que eu fui, tinha uma filha especial para quem só estava indo retirar. Então, eu me senti o máximo ali. Foi bem legal mesmo. Uma outra tendência que já vem crescendo de tempos para cá é o mobile. É a compra por celular. Eu estava conversando com uma amiga minha esses dias e ela mesma me falou... Ah, Flá, hoje em dia eu não compro mais nada pelo meu computador. Eu compro tudo pelo celular. E a gente cada vez mais escuta isso, né? Os jovens, inclusive, que estão mais acostumados com essa vida conectada pelo celular. Eu não sei se vocês têm filhos. Eu tenho e eu sei como é que é. É o tempo todo grudado no celular. Parece que é até uma continuação ali da mão. E eles fazem tudo por ali. E cada vez mais aplicativos disponíveis, cada vez mais tecnologia, interação pelo celular. E o e-commerce não é diferente. Tanto que, como diz aqui nesse quadro que eu colei no slide, o e-commerce faturou cerca de 5 bilhões em vendas via dispositivos móveis em 2015. Isso quer dizer 12% das vendas via mobile. E falando de frete, é um tema polêmico. Mas eu acho que nós, do comércio eletrônico, finalmente estamos conseguindo impor um pouquinho do nosso lado. É caro entregar um produto. É caro entregar um produto em locais distantes. Não é fácil chegar lá. Não é qualquer transportadora que chega em todos os lugares. E hoje muitos são dependentes dos correios. E nem sempre é possível entregar tudo via correios. Tem as greves, enfim, tem os travios. As outras transportadoras também têm problemas. A gente sabe que não é barato. E, graças a Deus, o frete tem sido uma realidade agora para os nossos clientes. Eles agora entendem que existe um custo para ele receber aquele produto. E que, mesmo assim, vale a pena ele comprar pela internet, porque ele está lá no conforto do lar. E aí ele recebe esse produto bem embalado. Daí, mais uma vez, a importância do atendimento, de surpreender o seu cliente, de entregar no prazo, porque agora ele está pagando por aquilo. E é justo que ele pague por aquilo e ele sabe disso. Mas, falando em frete grátis, principalmente o nosso povo brasileiro gosta muito, né? Então, o legal disso que vem acontecendo, que diz aqui que em 2015 ficou marcado pela diminuição das promoções de entrega com frete grátis, e, no mês de dezembro, apenas 39% das vendas foram feitas com frete gratuito, hoje a gente consegue fazer promoções e isso chama muito mais atenção. Porque, antes, ter o frete grátis, quando você tinha uma loja virtual, era nada mais que a sua obrigação. Não era assim que o cliente pensava? Ah, se não tiver frete grátis, eu nem compro. E aí ele começou a ver que não é bem assim. E agora a gente está à vontade para fazer ações pontuais, ações por região, ações por produto, ações de marketing, que eu digo. E aí funciona muito bem. Então, você não precisa fazer o frete grátis para todos os seus produtos, para o seu site inteiro, mas eu recomendo, e eu sei que funciona muito bem, quando você faz ações pontuais. E o Paulo está compartilhando aqui comigo que você pode, inclusive, fidelizar o seu cliente dividindo um frete, por exemplo. Ah, você paga a metade, eu pago a outra. Muito legal, Paulo, eu concordo com isso. E é isso que a gente chama de promoção. Você não precisa colocar lá o frete grátis, mas você pode colocar R$ 9,90 para todo o Brasil. Poxa, isso vai fazer com que você venda determinados produtos num volume muito alto. Então, é uma tendência aí que a cobrança do frete, eu acho que isso é muito saudável para todo mundo. Vocês concordam comigo? Ah, está vendo? Todo mundo concorda com isso, eu também concordo. Bom, pessoal, quem é que sabe agora o que é cross-border? Hoje eu estou cheia dessas cross-docking, dropshipping, omni-channel. Quem não conhecia essas expressões aí da internet, hoje está conhecendo. Bastante gente não sabe o que é o cross-border. É também bem simples, tá? O cross-border é a compra de produtos de sites internacionais. Isso é uma tendência também. Eu citei como exemplo o AliExpress, mas existe a própria Amazon, tem o Alibaba, tem o Ebay. E a compra de sites internacionais vem aumentando. É uma tendência, o nosso consumidor, eu acho que falar de cross-border tem muito a ver com os consumidores mais ativos, que é isso que eu estou dizendo aqui do lado, que os clientes antes tinham muito medo de comprar pela internet. Ainda mais brasileiro tinha muita insegurança de colocar o documento. E hoje isso vem mudando, cada vez mais isso vem mudando. Os clientes hoje já estão se sentindo à vontade para comprar via internet, de compartilhar os dados do cartão, tanto que 39,1 milhões de consumidores virtuais realizaram pelo menos uma compra em 2015. E isso já é um volume 3% maior que 2014. Não é pouco, tá? A confiança aumentou sim. E, de novo, a gente pode usufruir disso de uma maneira muito positiva, não vendendo mais do mesmo, vendendo uma diversidade, uma infinidade de produtos. Opções têm diversas, distribuidores têm vários, os fabricantes têm vários. Todo mundo precisando de dinheiro, todo mundo precisando vender. E se você fizer um bom trabalho, você consegue cativar o seu público muito rapidamente. Porque as pessoas, elas hoje, eu sinto que estão carentes de um bom atendimento. Elas estão carentes de receber aquele pacotinho que venha com uma carta, com papel timbrado, agradecendo pela compra. Então, é isso que eu acho que a gente pode oferecer como um diferencial. Eu estou falando bastante de aumentar a linha. Isso é muito bom para o cliente. Porque se ele é bem atendido, ele vai voltar. Ele vai recomendar. E a gente vive disso, né? Então, a gente tem que fazer bem feito. É bem importante que a gente leve isso em consideração. Até porque, como comprar de sites internacionais é uma tendência, a gente tem que fazer muito bem a nossa parte do lado de cá, não é? Para a gente conseguir o nosso mercado. Fazer com que eles comprem com a gente, e não que eles vão buscar lá fora. Eu quero, na minha próxima apresentação, falar que está aumentando a compra aqui no Brasil mesmo. Estamos chegando ao fim aqui da apresentação. Tem só mais dois slides, e aí eu vou abrir para esclarecer algumas perguntas, algumas dúvidas. Feito tudo isso, que eu falei em todos os slides anteriores, então, vai diversificar, vai vender os acessórios, vai vender um segmento diferente, vai começar um negócio. Seja lá o que for em relação à venda, você precisa formalizar. Você precisa entrar em contato lá com o seu contador, ou pesquisar lá no site da Receita Federal, como é que você faz para oficializar esse segmento novo. Então, se você ver, essa empresa aqui, ele é um comércio varejista de imóveis, mas ele vende também eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. E se daqui a pouco ele for vender outros produtos, ele precisa acrescentar aqui nas atividades econômicas secundárias. Isso é super importante, viu, pessoal? Então, sempre que vocês forem fazer isso, sempre que vocês forem ampliar qualquer segmento, é importante vocês formalizarem junto à Receita Federal. A imagem que eu colei aqui, para quem não está conseguindo visualizar, é só um print de um CNPJ, tá? Eu ocultei as informações, mas eu deixei de exemplo aqui o segmento, a atividade econômica principal e as atividades secundárias. Então, não se esqueçam. Eu falei bastante aqui para vocês ampliarem, isso é muito legal, vocês vão vender mais, vocês vão aumentar o faturamento, vocês vão melhorar a margem, mas precisa sempre se preocupar com a formalização. E, por último, algumas recomendações, algumas sugestões de leitura. Dois desses, que é a Estratégia do Oceano Azul e a Calda Longa, são livros que vão mais no detalhe daquilo que eu acabei de falar. A Estratégia do Oceano Azul fala muito de casos de sucesso pelo mundo, de mercados inexplorados. Ele usa de exemplo a Starbucks, que é um case de sucesso mundial. A Calda Longa, ela fala exatamente de tudo que a gente conversou hoje, mas ela vai bem mais no detalhe, porque eu tinha uma hora aqui para falar com vocês. E para quem não está enxergando também a imagem dos livros que eu coloquei aqui como recomendação de leitura, a Estratégia do Oceano Azul, a Calda Longa, organizações exponenciais, que fala aí das empresas que estão crescendo muito rápido e crescimentos muito fortes. Como que você faz, como que é essa liderança aí para você tornar a sua empresa uma organização exponencial. O livro da Amazon, que é a loja de tudo em português, está disponível também em português, que conta a história da Amazon. E Sonho Grande, que fala dos três sócios aí, dos três acionistas da Ambev, da própria B2W, de acreditar num sonho e correr atrás. Então, são algumas leituras bem tranquilas, bem fáceis. E, principalmente, a Estratégia do Oceano Azul e a Calda Longa tem bastante a ver com todo esse assunto que a gente conversou hoje, da diversificação, da ampliação do seu negócio. E a gente encerra a apresentação. Vocês podem ir escrevendo as perguntas aqui. O que eu souber responder, eu respondo agora. Aquilo que eu não tiver informações detalhadas para vocês, eu me comprometo depois a mandar por e-mail. Vocês podem me mandar um e-mail. Por exemplo, tinham me feito uma pergunta anteriormente em relação a impostos. Eu não tenho conhecimento específico, por exemplo, de importação ou do próprio dropshipping, cross-doc, informações específicas de impostos para isso. Então, eu vou buscar algum site, alguma fonte de informação para vocês. Eu tinha falado de onde eu tiro as informações estatísticas que eu apresentei aqui nas estratégias. estratégias é desse site do Webshoppers, do EBIT. É bem legal, bem completo. Então, eu recomendo que vocês se cadastrem aí. Pessoal, quem tem dúvidas, fique à vontade. Eu vou ficar mais uns minutinhos e aí depois a gente encerra aqui a nossa webinar. Antes de encerrar, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Quero dizer que, para mim, foi muito legal, é muito prazeroso estar próximo aí dos lojistas e poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu adquiri de conhecimento nos últimos 17 anos. Primeira pergunta aqui do Edmilson. Qual é o maior case de sucesso no Marketplace em diversificação de sortimento? Edmilson, excelente pergunta. A gente, no Marketplace, fala o tempo todo sobre diversificar. Então, eu não posso citar os nomes dos parceiros aqui, mas esse caso de games que eu usei de exemplo é um exemplo de parceiro sim que vendia informática e telefonia e ele passou a vender também os consoles e ele teve muito sucesso nisso. Então, eu acho que no Marketplace existe um outro site que também tem muitos lojistas, muitos vendedores que eles começam brincando, começam vendendo, por exemplo, coisas que ele compra em outros locais e aí ele vê que dá certo e começa a ampliar e se tornar especialista em determinado assunto. Tem casos aqui no próprio Marketplace B2W de vendedor de autopeças que hoje você entra na loja dele e se você entrar você vai encontrar até o parafuso do Fusca que é o que a gente estava falando da cauda longa, então ele vende todos os acessórios para carro que você pode imaginar. Só para você ter uma ideia, ele hoje tem 30 mil itens cadastrados só na B2W e eu sei que ele vende em outros Marketplaces também. Então é muito legal. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Paulo, ele perguntou se os fornecedores realizam treinamentos para a equipe se especializar e dar um treinamento focado. Eu acho que nessas associações existem sim os treinamentos focados e para isso, Paulo, eu recomendo muito o Sebrae, ele tem muito treinamentos focados para se especializar, para diversificar e tem treinamento para tudo, tá? No Sebrae. Eu acho que de todos os que eu conheço ele é o mais completo mesmo. A Mônica fez uma pergunta como funciona o frete no caso de fornecedores diferentes em uma mesma compra de dropshipping. eu não entendo muito bem sua pergunta, Mônica, se você está querendo dizer a compra de vários produtos de um mesmo fornecedor ou se o cliente fez um único pedido, porém, de diversos fornecedores diferentes. Mas, para todos os casos, como eu tinha falado anteriormente, o pagamento do frete é feito pelo próprio cliente. Então, quando ele efetuar aquela determinada compra, ele vai enxergar um valor único, porém, na negociação que você fez com o fornecedor, os custos que você vai repassar para ele é que são diferenciados. É na hora de você repassar para ele que você vai quebrar esse valor em vários pedidos. Eu não sei se foi essa sua pergunta, se não foi, eu vou pedir para você repetir para mim. Tem um pessoal aqui elogiando a palestra. Pessoal, eu que agradeço, foi um prazer de verdade. eu gosto muito de estar perto de vocês. Obrigada mesmo. Tem uma pergunta também bastante interessante aqui da Carla. Qual é o melhor lugar para começar a expor os produtos? Qual site? Bom, Carla, eu não posso falar aqui dos sites, da minha opinião em relação aos sites. Existem N sites hoje que você pode começar a vender os seus produtos. os maiores, os mais conhecidos no Brasil são o Mercado Livre, a Senova, com o Extra, o Almar, desculpa, o Extra, as Casas Bahia e o Ponto Frio, a B2W, com o Submarino, a Americanas, o Shoptime e tem o Walmart. Então, acho que esses hoje são os mais conhecidos. Tem outros também que já estão oferecendo o serviço de Marketplace e se você não está falando só de Marketplace, existem também as plataformas de e-commerce. Eu recomendo que você participe dos eventos da e-commerce Brasil para buscar esses fornecedores que podem criar a sua loja virtual, que podem integrar a sua loja virtual, caso você já tenha, nos Marketplaces. Então, existem N maneiras de você vender e lembrando que se você estiver em todos os Marketplaces, é muito importante ficar atento à sua integração de estoque. Obrigada pela sua pergunta. O Jairo está perguntando o que é exigido pela B2W para uma loja começar a vender neste Marketplace. Como eu estou falando aqui, Jairo, de Marketplace em geral e não especificamente da B2W, eu vou responder a sua pergunta no geral também. Normalmente, você precisa ter toda a documentação de empresa, então, o CNPJ, o contrato social, inscrição estadual, precisa ter toda a documentação certinha. E, para começar, é isso, é você ter, não necessariamente você precisa ter uma plataforma integradora de estoque e item preço, porque todos esses Marketplaces que eu citei anteriormente, aceitam também o cadastro de item a item, aceitam o cadastro de produtos por um Excel. Então, você tem diversas maneiras de começar o seu negócio sem mesmo ter uma loja virtual, você não é obrigado a ter uma loja virtual. Lisânia, obrigada, viu? Obrigada pela sua presença. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. E, o Paulo deu um link aqui para conhecer o Marketplace da B2W. Está legal. Pergunta do Jairo. O Mercado Livre ainda é o maior Marketplace do Brasil? Jairo, ele ainda tem o maior share. ele ainda tem o maior share. Mas, em termos de faturamento, é... O maior share é porque ele tem muita participação aí nesse mercado. Mas, em termos de faturamento, ele não é o maior. Mas, o Mercado Livre também é um site bem bacana para quem quer começar e quer se aventurar. A Milena perguntou A Milena perguntou, a empresa onde trabalho de ramo industrial já possui o e-commerce. Ela é do segmento filtrante, mas dentro desse segmento atua em diferentes áreas. Neste caso, seria interessante o Marketplace? Milena, nesse caso, aí sim que é mais interessante ainda o Marketplace. porque, como eu falei anteriormente, você pode colocar toda a sua linha de produtos e você não paga para anunciar na maioria dos Marketplaces. Você paga somente a comissão depois que você já vendeu. Então, mesmo que você seja fabricante, que você seja... que você já tenha e-commerce ou se você não tem e-commerce e de qualquer segmento, qualquer área e... na B2W, por exemplo, isso eu vou falar da B2W porque eu não sei exatamente como é nos outros, a gente pode até abrir dentro do leque de categorias, categorias que não existiam ainda. Por exemplo, a categoria de artigos para festa é uma que não tinha antes no site da B2W que a gente abriu aos poucos por conta dos nossos parceiros que vendem artigos para festa. Então, é sim, Milena, uma excelente opção. e obrigada pela sua pergunta. Edmilson, perguntando se a B2W já possui marketplace. Sim, a B2W possui para a Submarina Americana Shoptime, a Senova possui para casasbahia.frio e o extra.com.br, o Walmart também, Mercado Livre existem outros que estão testando e que em breve também estarão disponíveis. André, você fez uma pergunta bem específica da B2W. Então, meu e-mail está aí disponível, você pode perguntar direto por ele que depois eu te esclareço, tudo bem? Fábio, tenho uma loja virtual há quatro anos e queria saber dos riscos da loja deixar de comprar, dos clientes deixarem de comprar na loja e comprar somente no marketplace. Fábio, eu acho difícil, tá? Pode acontecer, o que vai acontecer depende do foco, do enfoque que você vai dar. hoje existem sites que eles dão bastante foco na divulgação para o site próprio, assim como existem os sites que dão muito enfoque para o marketplace, que quer dizer isso, que eles preferem vender nos marketplaces até mesmo do que no site próprio, por conta dos custos, porque um grande player ele consegue transmitir para a sua loja, para a sua empresa as negociações que eles têm, por exemplo, em parcelamento, às vezes no seu site próprio você consegue parcelar no máximo três, quatro vezes, já nos grandes players você passa a oferecer parcelamento em dez ou doze vezes, e aí você amplia as suas opções. O custo de divulgação, o custo de marketing, ele é muito alto, quando você passa a vender nos marketplaces, esses custos normalmente já estão embutidos na comissão, e o tráfego, a divulgação que esses grandes players fazem é tão maior que acaba compensando você a vender através dos grandes players. A presença deles é imensa na internet e vai continuar sendo, então não quer dizer que vai deixar de comprar no seu site, mas depende do enfoque que você vai dar, se você continuar divulgando o seu site individualmente, como afiliado, comprando palavras nos buscadores, o seu site vai continuar tendo relevância, mas a relevância dos marketplaces a gente sabe que ela é gigantesca mesmo, tá? Então, eu não diria que eles deixariam de comprar, mas depende muito do enfoque que você vai dar. A pergunta do Paulo, se a B2W trabalha com marketplace no atendimento a nível internacional. Ainda não, tá Paulo, pode ser que no futuro isso aconteça. Edmilson, se você puder fazer a... Ah, agora você fez a pergunta inteira aqui, é possível vender serviços no marketplace da B2W? Ainda não, mas isso já é... em breve vai ser oferecido sim, a gente já começou a fazer alguns testes, por exemplo, com os parceiros que vendem pneus, de vender a instalação e ar-condicionado também. Então, é um teste, mas a gente pretende expandir sim para a parte de serviços. Eu acho que é isso, pessoal, se mais alguém tiver dúvidas aí, as críticas também serão muito bem-vindas, como eu disse, fazia bastante tempo que eu não ministrava palestras, mas foi um grande prazer estar aqui essa tarde com vocês, muito obrigada, e se tiverem mais dúvidas, mandem e-mail aí, é flavia.quel arroba b2wdigital.com e vai ser um prazer responder as perguntas de vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo. O material vai ser disponibilizado pela Maria Clara no site da E-Commerce Brasil posteriormente. Obrigada, pessoal, boa tarde aí para vocês. Tchau, tchau.